E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje a gente vai falar sobre uma duologia de fantasia que ficou bem famosa uns tempos atrás e que, na verdade, me surpreendeu mais por ser uma duologia do que pela história em si, né? Mas a gente já vai entrar nesse caso. Hoje eu vou falar sobre promessas vazias e a sua continuação, laços perversos. Porque, sim, pra gente falar de um, a gente vai precisar falar de outro, então eu já vou fazer esse combão. Fica de olho na minutagem, porque eu coloquei as partes que têm spoilers e as partes que não têm spoilers. Mas você vai poder saber dos dois livros sem pegar muito spoiler, pode ficar tranquilo. E se você já leu, aproveita pra deixar aqui nos comentários o que você achou do livro, quais foram as suas impressões, que eu quero muito saber. Se inscreve no canal, deixa o seu like e me segue nas redes sociais que estão aparecendo aí embaixo pra vocês. Vamos pra ficha técnica do primeiro livro, Promessas Vazias, onde a autora é a Lexi Ryan. A editora é a Planeta Minotauro. O gênero é a Literatura Fantástica, Fantasia, Romance e temos um Triângulo Amoroso. Temos 336 páginas nesse primeiro volume e a classificação indicativa é mais de 16. Então bora que eu vou tentar dar um panorama geral pra vocês dessa história, porque, assim, muito confuso, pra ser bem sincera. Vamos pro contexto histórico, né, onde se passa e que mundo é esse? A gente começa no mundo humano e tem um mundo férico que se chama Ferry. Esse mundo férico, ele é dividido basicamente em dois, que é a corte Ancili e a corte Sili. A corte Sili é chamada de a corte do sol, da luz, né, do dia. E a corte Ancili é chamada de a corte da noite, a corte sombria. Ambas as cortes são meio que rivais há muitos e muitos anos, tanto que existiu já uma grande guerra relacionada a essas duas cortes. Basicamente existe uma grande magia que assola essa terra, que faz com que as duas cortes precisem estar em harmonia quanto a poderes. Então elas têm que ter o mesmo nível de poder pra que tudo esteja equilibrado nesse universo. Se uma corte tiver mais poder do que a outra, provavelmente essa outra vai se definhar ao decorrer do tempo. Perfeitamente balanceada. Nesse primeiro momento a gente conhece a Abriela, que é uma humana que vive lá nas terras humanas e tudo mais. E ela é uma ladra. Ela meio que trabalha roubando algumas coisas pras pessoas. E ela tem uma irmã mais nova que se chama Jess. Elas eram muito pequenas quando o tio delas faleceu. E elas tiveram que fazer um contrato com a Madame Vivias. Que é basicamente uma tia delas aí, que é meio feiticeira e tudo mais. Que tem duas filhas que são completamente mimadas. Uma história meio cinderela, sabe? As duas filhas completamente mimadas. E a Jess e a Abri trabalham pra essa família delas ali, limpando as coisas. A Jess faz alguns vestidos pras meninas, enfim. Antes do tio delas falecer, quem cuidava delas era a mãe. Quando elas eram pequenas, assim, elas não lembram muito bem. A mãe delas foi embora e as abandonou. Então elas tiveram que ficar com o tio. Elas ficaram com o tio até que ele falecesse. E aí elas tiveram que ir pra Madame Vivias. O que acontece é que esse contrato com a Madame Vivias, ele é um pouco que escravo. Porque basicamente a dívida com a Madame Vivias sempre aumenta. E a Abri sempre tem que passar essa conta pro próximo mês. Então a conta sempre acaba acumulando. E quanto mais dinheiro elas paguem pra se manter ali, mais dinheiro elas têm que pagar no futuro. Então é uma coisa, assim, bem abusiva. Como se elas nunca vissem o fim dessa dívida enorme que elas têm com essa Madame Vivias. Elas moram ali num vilarejo humano. E nesse mesmo vilarejo tem um outro feiticeiro, que tem uma casa ali, que tem um aprendiz, que é o Sebastian. Esse aprendiz, ele é bastante amigo da Jess e da Bri também. Eles têm esse contato entre eles rotineiro. E ele tá fazendo esse estágio com o feiticeiro. Só que em algumas semanas ele vai se mudar pra outro lugar, pra uma outra etapa desse estágio dele. E ele vai acabar perdendo contato com a Bri. E com a Jess, consequentemente. Mas é que a relação dele com a Bri é muito mais forte. Porque ela tem um crush eterno nele, mas eles nunca falaram sobre isso. Então eles têm esse carinho maior, ela tem um super crush nele. Mas nunca foi dito nada entre os dois. Antes de ele ir embora, inclusive, ele dá um amuleto pra Bri, pra que ela sempre seja protegida. Esse é um amuleto de proteção, basicamente. Em um determinado dia, elas recebem uma notícia de que a rainha Arya vai abrir a corte, vai abrir Ferry, o reino dos Féricos, né? Pra que meninas humanas venham até esse reino, o palácio da rainha, pra que ela possa encontrar uma noiva para o seu filho, o príncipe Roan. Roan, Roan, Roan. Tudo difícil, né? A Jess, irmã da Bri, que é super sonhadora e tem essa aura, né, de princesa e tudo mais, ela quer muito ir nesse baile pra, né, tentar ser a princesa, a esposa do príncipe Roan. A Bri, ela é super cética e ela realmente não gosta muito dessa ideia de ir até Ferry. Elas sabiam histórias muito ruins sobre os Féricos. Elas achavam que eles eram super orgulhosos, que eles só pensavam neles, que eles tinham o poder acima de tudo. Então, os humanos sempre eram subjugados na presença dos Féricos. Então, pra ela, era muito difícil elas irem até lá, sabe? Mas, por conta da Jess, ela aceitou essa coisa. Mas, por conta da Jess, ela acabou concordando em ir pra esse baile junto com a irmã. Então, elas começaram os preparativos. Uma das coisas que pesava também nas decisões da Bri quanto os Féricos, era que elas sabiam que a mãe delas tinha largado elas pra viver com um Férico. Isso pesava bastante, isso doía bastante na Brie. Que, inclusive, era a mãe que contava essa história sobre os Féricos. Uma história em que, há muitos anos, uma rainha Férica Dourada tinha se apaixonado pelo Rei das Sombras. E os reinos deles tinham lutado centenas e centenas de anos. Os pais dessa Princesa Dourada eram inimigos mortais do rei. Mas ela se apaixonou mesmo assim. E ia visitá-lo de uma forma escondida. A mãe dela contava essas histórias pra Brie e contava o jeito também como o rei deixou a Princesa pra vir pro Reino dos Humanos. Ai, que lindo, cara! Então, elas decidiram ir no baile. No dia seguinte de trabalho, quando a Brie tava voltando pra casa, ela recebe a notícia de uma das primas dela ali, filha da Madame Vivias, de que a Vivias vendeu a Jess pra um comprador Férico. Porque elas estavam com uma dívida muito grande, então a Madame Vivias decidiu vender a Jess pra esse cara Férico. Ela ficou completamente desesperada e foi atrás de um dos Goblins que eram serviçais ali da Madame Vivias pra tentar descobrir pra quem a Jess tinha sido vendida pra ela e atrás dessa pessoa. E o Goblin falou que ela foi vendida para o rei Mordeus, que é o rei atual da corte Ancille. Esse rei Mordeus, há muitos anos, roubou o trono do irmão, o rei Oberon. E as pessoas dizem que, desde então, o trono nunca mais foi o mesmo e a magia Ancille nunca mais foi a mesma. Então, tem muitas pessoas que seguem o rei Mordeus, mas outras que esperam o retorno do príncipe Finian, que é o filho do rei Oberon, esperam que ele volte e reivindique a coroa e o trono pra ele, porque só assim o poder vai ficar realmente equilibrado. E ele é um governante muito melhor do que o rei Mordeus. Enquanto o Mordeus estivesse no trono, a corte Ancille continuaria morrendo aos poucos. Nossa! O Goblin, então, deu uma dica pra ela e disse que era melhor ela ir até esse baile da corte Silly, da rainha Arya, e que lá dentro do castelo ela procurasse por um grande armário, um guarda-roupa, na verdade, que à meia-noite se abria com um portal pra corte Ancille, pra que ela pudesse falar com o rei Mordeus. Isso porque, quando a rainha Dourada era apaixonada pelo Oberon e tudo mais, ela tinha várias formas de passar pra corte Ancille, como esses portais que tinham nesse guarda-roupa, e o Goblin sabia disso e passou pra ela. Então, ela decidiu ir até esse baile. Ele também deu pra ela uma pulseira com vários fios e ele avisou que cada vez que ela estourasse um fio, ela conseguiria chamá-lo pra ajudá-la de alguma forma. Tinha algumas consequ... Consequências não. Tinha algumas restrições, obviamente, mas ele conseguiria ajudar em diversas situações, o que já era uma grande facilidade pra ela. E claro que tudo teria um preço, então, cada vez que ela pedisse ajuda, ela precisaria dar uma mecha do cabelo dela pra esse Goblin porque ele fazia coleção de cabelos, alguma coisa assim. Goblins goçavam de cabelos, foi o que eu entendi. Abrir no começo do livro, ela tinha feito um roubo. Os guardas desse cara estavam procurando por ela bem no dia em que o portal se abriria pro baile. E ela teve que sair correndo pra poder chegar a tempo nesse portal. Quando ela chegou e passou pra Ferry, ela tava completamente desgrenhada, tipo, muito, muito, muito suja. e no começo, na fila pra entrar no castelo, ela encontrou uma senhora que foi super legal com ela e fez uma repaginada nela. Inclusive, quando essa senhora que se chamava Preta mostrou o espelho pra Bree, ela conseguiu ver que aquilo era muito mais do que uma simples repaginada e era mais uma magia em si em torno daquele, daquela repaginada que a mulher fez. Quando ela tá entrando no castelo, ela também tromba com o corpo masculino ali porque ela tava fugindo da voz das primas que ela ouvia ao fundo. E óbvio que ela não queria que a Madame Vivias e as primas vissem que ela estava ali no castelo. Quando ela trombou com aquele corpo masculino, ela viu um dos féricos mais lindos que ela já tinha visto na vida, com olhos que tinham cordas prateadas, assim, ao redor e com os cabelos super pretos que convida a abrir pra dançar. Ela aceita justamente pra poder sair de perto, né, das primas, quando eles começam a dançar e tudo mais e ela sente que, tipo, o mundo acabou, o mundo parou ao redor dela e ela só conseguia sentir aquela vibe gostosa dançando com esse férico. Awww! Mas ela não desfoca da sua missão e assim que ela termina de dançar com o férico, ela sai pelo castelo procurando as portas pra poder encontrar o guarda-roupa. Ela acabou tomando um pouco de vinho férico e ela acaba sentindo que o corpo dela parece que tá virando fumaça de alguma forma e ela até consegue passar pelas paredes, tipo, como se ela virasse sombra, sabe? Ela acaba encontrando o guarda-roupa e caindo lá dentro direto pra corte Unsealy onde o rei Mordeus já esperava por ela. Ele realmente está com a irmã da Bri e ele quer, na verdade, ela pra fazer uma missão pra ele. Já que o nome dela é muito famoso por roubar coisas pras pessoas, ele precisava de três artefatos que estavam na corte Unsealy pra trazer de novo o poder pra corte Unsealy e pra equilibrar o poder entre os reinos. Esses objetos mágicos, eles seriam falados ao decorrer do tempo, mas o primeiro deles seria o espelho da descoberta. O espelho mostrava aquilo que você precisava ver. Em troca desses três objetos, ele daria a irmã dela de volta, inclusive elas voltariam a viver no reino humano como se nada tivesse acontecido, tudo normal. Quando ela volta pra corte Unsealy pra poder se infiltrar entre as jovens selecionadas pra casar com o príncipe Ron, ela descobre que quem é o príncipe Ron? Sebastian, sim. O Sebastian é o filho da Arya e ele tava aprendendo realmente com aquele feiticeiro, mas na verdade ele é o príncipe Ron que precisava casar com alguma humana pra fazer a mãe dele feliz e tudo mais. É aí que começam os grandes conflitos da Bri, porque ela sempre odiou os féricos, ela amava o Sebastian e aquele conflito era muito grande pra ela, ainda maior porque o Sebastian queria que ela continuasse lá como uma das selecionadas pra ser a noiva dele porque ele gostava da Bri e ele queria casar com ela, inclusive foi o momento que ele declarou pra ela, falou que ele amava ela, não sei o que, sentindo todo aquele peso ela saiu correndo, eu não sei porque todo livro tem uma menina protagonista que corre dos problemas assim, literalmente, ela sai correndo assim, desempeada, ela saiu correndo, acabou sendo emboscada por um grande, uma grande criatura, não sei o que, mas quem salvou ela foram os capangas do fim, capangas não é capangas, foram a corte do fim, como se fosse um grupo assim, sabe? Círculo íntimo, e é nesse momento que ela conhece o fim, o príncipe fim, que é o verdadeiro herdeiro da corte Ancili, né? Que vai ter que reivindicar a coroa e o trono do rei Mordeus. Então, ele explica pra ela o que ele quer dela, né? Que ele quer que ela traga esses objetos pro rei Mordeus, porque vai facilitar pra corte Ancili, mas ele espera que ela entenda também o que a rainha tá fazendo contra a corte Ancili e que, enfim, ela ajude o fim a tomar o trono do tio dele, porque na verdade o trono pertence ao fim. Ah! Só que o problema é o seguinte, ela não tem total confiança no fim, porque ela chegou num lugar completamente diferente, onde ela tá aprendendo as coisas ainda, ela não tá entendendo nada, e ela também confia 100% no Sebastian, porque ele já mentiu que ele era o Sebastian, na verdade, ele é o príncipe Rowan, e ele também não confia em Féricos, ela também não gosta da rainha Arya, porque ela sabe que a rainha Arya tem essa aura de querer o poder pra si, todo o poder pra si, então a todo momento ela fica sem saber em quem confiar 100%, então a gente tem essa continuação do livro, onde ela continua procurando os artefatos, até encontrá-los, né, no seu total, e alguns outros plots no meio disso, que eu acho que já funcionam como spoiler, então eu vou dar a minha opinião aqui pra vocês, junto com spoilers, quer dizer, sem spoilers primeiro e depois com spoilers. O livro, ele tem muitos plots legais, assim, daqui pra frente, tem muita coisa legal que acontece, os plots finais, assim, objetivos são bem legais também, mas é tudo muito superficial, é tudo muito sem aprofundamento, o que fica muito chato de você ler, não é chato, ele não fica chato de ler, ele fica vazio, então se você tá procurando uma fantasia que vai te trazer complexidade, que vai te introduzir num universo, que você vai entender esse universo, vai começar a criar teorias, vai seguir por um caminho onde você vai se afeiçoar pelos personagens, não é aqui que você vai achar. Achei tão sem graça. Aqui é uma fantasia leve, uma fantasia que é meio sessão da tarde, fantasia sessão da tarde, sabe, que você, sei que ela é uma coisa meio corriqueira, só pra passar um tempo entre um livro e outro, entre uma fantasia e outra, uma coisa que só vai tomar o seu tempo ali pra você conhecer uma história nova, é válido, porque ele funciona nesse nível, entendeu? Não é um livro ruim, não é um livro que você vai ler e você falar porra de chato, mas é um livro que você vai falar, hum, tá. É, tá bom. Tem muitas profundidades, sabe? E o problema de tudo isso são as motivações da Brie, e essa coisa de não confiar em ninguém em nenhum momento, não termos informações sobre as coisas que estão acontecendo, e aí uma coisa é ser falada e depois mudar pra outra, aí eu odeio quando isso acontece. Light Lark é assim também, só que esse é melhor que o Light Lark. Olha o problemão do Light Lark, pra você ter uma donação. Só de ouvir falar, dá até um arrepio. Eu gosto da ideia complexa do livro em que reinos precisam ser equilibrados, e mesmo que muitas das coisas sejam explicadas no segundo livro, ela precisava resolver muita coisa no segundo livro, e não teve tempo pra resolver tudo isso, porque ela inventou um monte de abobrinha no meio, e ficou muito raso. Tanto que assim, quando a gente vê esse livro, eu não sei como que foi a experiência de vocês conhecendo ele, mas eu conheci esse livro apenas pelo primeiro. Então Promessas Vazias era um livro, a capa super famosa ficou inclusive, e eu achava que era um livro único, tanto que foi por isso que eu comecei essa história. Só que foi chegando no final do livro, eu fui falando, gente, isso aqui não tá se resolvendo, isso aqui tá, eu tô me irritando inclusive. E aí eu via que não tava se resolvendo, não tava se resolvendo, quando eu acabei o livro que não se resolveu, só tinha mais problema pra resolver, eu fui procurar, e aí que eu vi que era uma duologia. eu precisava ler esse outro livro inteiro pra eu poder entender o que que tava acontecendo, e obviamente eu fui ler porque eu sou curiosa. Agora eu vou falar um pouco com spoilers das partes que eu não gostei do livro que eu gostei pras pessoas que já leram, tá? Direito que nem sou da sala. Ok, temos um triângulo amoroso, a gente entende isso. Mas eu não sinto um triângulo amoroso que eu não sinto que ela gosta dos dois. Eu sinto que ela se sente atraída pelos dois, mas ela não confia em nenhum. O que só faz a gente não entender qual que é a ideia dela, qual que é o próximo passo que ela vai dar, entendeu? Ok, nos livros os plots precisam ser surpreendentes, sim. Mas é que sem essa ideia de básica, do passo que ela vai dar, torna a coisa muito inconsistente e muito superficial. E uma das coisas que eu mais odiei nesse livro, que pra mim não fez sentido algum, foi ela criar essa relação com o Sebastian e com o Finn. Mas ao longo de todo esse tempo, ela se sentir muito mais segura, sentir muito mais conexão com o Finn, mas acabar aceitando o vínculo com o Sebastian porque ela sempre achou que ela amava o Sebastian. Inclusive, antes dela aceitar o vínculo, ela se faz de sombras lá e ela entra no castelo e descobre que o Sebastian tava trancando lá com uma outra garota. e mesmo assim, ela aceita o vínculo com ele? Mesmo ele falando assim, ai, é porque eu te amo acima de tudo, mas eu tava com ela porque eu preciso falar com as outras selecionadas. Ah, papai, que pariu, não é meu bem? Ah, não, 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 não. Achei, achei, nossa, achei ruim. Achei ruim. Achei, gente, como é que ela aceita? Será que ela é trouxa desse jeito? E pesou isso pra mim também? Gi, depois que ela fazer o vínculo, ela entrar em contato com o Finn lá e ela achar que ele se alimentar das pessoas, da energia das pessoas era muito mais pesado do que tudo o que o Sebastian tava fazendo com ela. Veja, o Finn tinha sido claro com ela desde o início, ela não engana essa merda, gente, que bom, só pra criar pesadelo na nossa cabeça essa autora fez isso, eu tenho certeza absoluta, não foi nem pra criar plot. Embora eu tenha ficado possessa de ela aceitar o vínculo com o Sebastian, eu gostei muito do plot, porque ela é bem contraditória, igual o livro, igual o livro. Eu gostei muito desse plot de que o Sebastian é filho do rei Oberon com a princesa Arya, a rainha Arya. Isso torna dele um silly e silly e faz com que ela tivesse morrido nesse processo. Ai, tem toda uma história, ai gente, porque vocês entendem, vocês que gostam do livro, tipo, eu sei que ao mesmo tempo fica claro e não fica, mas não parece que é tanta informação que você fica leré da coca da cabeça e nada tem com, nada se sabe explicar direito, tipo, você sabe explicar, mas daí entra outros porquês que você não vai saber explicar. Ela quase morre e ele tem que dar a poção da vida pra ela e nesse processo, né, ela acaba ficando com o poder da coroa e eu gostei muito disso. Eu gostei muito disso, isso foi muito legal. Uma coisa que eu fiquei me perguntando é tipo assim, será que ela é tão bobinha a ponto de não perceber que o Sebastian tava querendo convencer ela a fazer o vínculo desde o primeiro momento? O Finn não fez isso em nenhum momento. Ai, eu tenho raiva de protagonista burra, gente. Mas aí entra o segundo livro, que eu gostei mais. Só que o segundo livro tem 526 páginas, que inclusive não foram o suficiente pra explicar tudo. Se é que isso é possível. Bom, nesse começo do livro de Laços Perversos, que é o segundo, abri, ela acaba ficando muito chocada com toda aquela revelação do Sebastian ser filho do Oberon também e que ele queria coroa também, não só o Finn e tal. E ela acaba fugindo e ela acaba numa estalagem. E nessa estalagem, ela conhece um cara que tava indo atrás dos campos de concentração da Rainha Arya. E aí ela descobre que essa rainha, ela pega várias crianças Ancili e faz elas trabalharem pra rainha, que elas desçam até uma montanha pra pegar uns cristais e uns negócios de sangue pra poder fazer com que ela fique jovem e que ela tenha mais vitalidade pra ela viver séculos e séculos. E aí ela decide junto com esse cara pra poder salvar as crianças, porque ela sempre teve esse instinto justiceiro em tudo isso, né? Ela vai até esse lugar e ela salva as crianças e leva até um portal que leva todas as crianças pra Floresta Selvagem, que é um outro reino à parte, que ele meio que vive em paz no meio de tudo isso. Ele, tipo, é o centro dos refugiados, um Sili. Eles não gostam da corte Sili também, mas eles não estão nessa guerra principal entre as cortes. E lá ela acaba conhecendo o Misha, que ele é irmão da Petra. Preta, na verdade, né? Ai, esqueci de contar essa parte. Ela faz parte da corte do Finn também e ele é irmão dela, o Misha. E lá ele é o rei e tudo mais e ele acaba oferecendo abrigo pra Bri e contando tudo o que tá acontecendo entre os reinos, contando que a rainha Arya é perversa, que o Sebastian sabe de tudo isso e não faz nada pra, sabe, meio bobão, assim, no meio, bananão no meio de tudo isso. Pode não concordar, mas ele não faz nada contra. Ele acaba, tipo, falando que ele não vai deixar nem o Finn e nem o Sebastian ir até lá, mas que assim que ela quiser falar com um dos dois, ele vai permitir. E ele acaba falando que o Finn tá junto nele nessa batalha pra poder acabar com a rainha e tudo mais. E no meio disso, a gente tem um vínculo entre a Bri e o Sebastian em que eles, em que ela não quer mais ficar com ele, mas ele insiste em ficar com ela porque ele ama ela, não sei o que, mas ela já perdeu o total encanto por ele. E aos poucos, a gente vai vendo uma relação com o Finn se estreitar e ficar mais íntima e próxima, ainda mais depois que a gente descobre que a Bri é a coroa Anseely, né, porque o Oberon passou a coroa, passou a vida dele com a coroa pra Bri. Então, quem reivindicasse a Bri seria o rei Anseely, entendeu? Foi essa toda a vibe, eu gostei desse plot também, mas enfim. E aí, eles começam a ver que a coisa é muito maior quando a Bri consegue sentar no trono Anseely, porque aquele trono tá maldiçoado e só quem consegue sentar é um descendente da rainha Mab, que é uma das primeiras rainhas Anseely e tudo mais, que aconteceu toda uma maldição também em relação a ela, porque ela foi morta injustamente e tudo mais, então só quem conseguia sentar naquele trono é quem fosse da linhagem dela. E aí, eles vão tentar ir a fundo nessa relação de tudo isso. E aí, gente, se resolvem de um jeito muito... Ai, juro. Embora eu goste de alguma ideia dos plots, tipo, eu acho plots inovadores, não inovadores, mas plots que me agradam, sabe? Que eu gosto, que eu gostaria de ler se fosse complexo. Eu acho que ele é muito, muito, muito fútil, né? Não é fútil, fútil parece que é uma coisa boba, não é fútil, é vazio, entendeu? Ele não tem, tipo, uma profundidade necessária pra finalizar essa história e concretizar tudo. Tanto que, pra mim, não deveria ter sido resolvido em dois livros, deveria ter um terceiro pra que as coisas fossem melhor calculadas ali, pra que ela pudesse explicar tudo nos seus mínimos detalhes, entendeu? Por isso que o grande problema... A gente vê que as coisas estão se acumulando quando o primeiro livro tem trezentas e poucas páginas e o segundo tem quinhentas e vinte. Tô iniciando isso, tô tentando finalizar o máximo pra que caiba em um livro só. E ainda assim, não conta. Acho que fica tudo muito confuso. A ideia não é ser confuso, é ser complexo e minucioso. Agora falando com spoilers. Gente, vocês que leram os livros, aquele momento em que eu descubro que eles vão ter que ir lá pro submundo, lá no mundo inferior, sei lá como é que fala isso, falar com a rainha amável pra descobrir as coisas e tava tipo assim, faltava cem páginas pro livro terminar. Eu falei, gente, como é que ela vai resolver isso? E ela resolveu. Do jeito dela, mas resolveu. Eu amo a relação da Bri com o Finn. Eu acho que é muito linda. Eles criaram uma relação muito bonita entre eles. Mas, como eu odeio uma fantasia mal escrita. E nem é mal... Não é que é mal escrita, é que ela não tem profundidade. Você perde todo um universo que poderia ser lindo, que poderia ser maravilhoso, que poderia ser encantador, que as pessoas poderiam ficar cativadas pelo rolê. E aí perde tudo isso. Gente, desculpa pra quem gosta do livro. Eu não sei se vocês gostam ou não. Mas eu fiquei muito decepcionada. Só que assim, ao mesmo tempo, eu sinto que esses livros, eles são livros de sessão da tarde. Então são livros que a gente vai gostar de ler. Tipo, ai, vou passar meu tempinho, vou ler uma fantasia... Sabe igual o romance levinho, que você sabe que vai dar tudo certo no final? Essa é uma fantasia levinha. Você lê, você fala assim, ai, não preciso muito de explicação mesmo. Eu não quero explicação, eu quero só ler alguma coisa de fantasia. Aí você lê o livro. Mas se você tá esperando um negócio intenso, complexo, tipo, sabe? Fantasias clássicas que a gente já conhece, não é aqui que você vai encontrar. Enfim, gente, vou terminar tudo isso bruscamente, igual o livro. Mas é só porque eu li esses livros e eu precisava muito falar deles, até porque muita gente comentou comigo, inclusive, que achava que era um livro único, até chegar no final e descobrir que era uma duologia. Inclusive, péssima experiência, que eu queria ler um livro único, descobri que era uma... Ai, gente, descobri que eu ia ter que ler outro livro, que eu nem queria mais ler. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenha servido pra mostrar a minha opinião e não só isso, mas mostrar a minha experiência com ele. Quem leu, deixa aqui nos comentários o que achou, se gostou, o porquê gostou, porque vale muito saber as outras experiências das pessoas em relação a isso. O que eu falo não é regra, então essa foi a minha experiência e o que eu achei. Óbvio, é claro que você pode achar outra coisa do livro e tudo mais, fiquem à vontade pra falar aqui nos comentários. Sempre com amor, paz e tudo de bom. Já se inscreve no canal pra não perder os próximos. Já quero avisar vocês que vai ter muito vídeo de Bridgerton, tá? De livro versus série, porque eu fiz isso de Percy Jackson e achei que funcionou bastante, então vou fazer de Bridgerton também. Pretendo fazer mais disso de série versus filme com outras séries, então deixem sugestões aqui. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, na minha bolinha aqui em cima, e claro, assistir os meus vídeos mais recentes aqui do canal, que estão aqui do lado. Um beijo e até a próxima.